Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante E eu tenho um desafio pra vocês, se vocês querem ganhar um super presente de hoje Vocês vão deixar o like, se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo Eu consegui em menos de 5 segundos, fechou? Vamos lá, se vocês vão conseguir realmente esse desafio, vamos ver se vocês são monstros mesmo Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 E galera, vamos fazer assim, se esse vídeo bater 500 likes Eu já libero outro episódio pra vocês de Minecraft Vampiro aqui pra vocês, fechou? Então mano, divulga esse vídeo pra todo mundo, sério 500 likes vai fazer com que eu fico mais feliz com a série E traga muito, muito, muito mais vídeos pra vocês, fechou? Então é isso, não fiquem com o vídeo, é nóis! Então, tu assistiu a La Casa de Papel que saiu agora, a temporada Netflix? Já assisti Nossa, que sorte, eu já tava preparando aqui, eu baixei até o DVD porque aqui não tem tempo Eu assisti de novo Não, não vai conseguir, não, você vai falar todos os spoilers Vou não Mas sim, na moral, eu vou pegar uma pizza ali dentro que tu vai gostar Tem que atuar, mas é Pega, mas tem alho Não, porque uma pizza com alho, tu tá ficando maluca? Ah, porque alguma cena, eu não gosto muito, sabe? Ah, quem sabe, é, eu vou ali tomar um remédio Quero tomate, tem tomate? Não, não fio é fio, eu não sou fio. Suco de tomate, massa de tomate, qualquer coisa. Não, eu já li esse aqui ó. Suco de morango, alguma fruta vermelha, você tem alguma fruta vermelha? Não, não tenho, é porque assim, eu não gosto de coisas vermelhas. É que eu tô muita fome, sabe, você decidiu alguma coisa vermelha. Eu não sei porque eu tenho esse sofá, eu não gosto de coisa vermelha, eu tenho pavor desde que meu filho leva umas coisas aí. Ai! O que que tu fez? Matou, vai ficar. Hum, seu sangue é muito delicioso. O que que tu fez, mulher? Eu não estou suportando, que dor, ai meu Deus do céu, que dor, 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 eu vou ali, eu volto, oxi, pai, cadê ele? Oh filho, tô programando aqui no quarto. Programando? Programando o que? Tá programando seu casamento, tá, com a sua vampira, namorada? Que que, que que, o que que eu? Que que, o que, o que, o que? Eu sei que você tá... Quem quer roubar a janela? Sei lá. Oh, sua voz tá mudando de novo, hein? Você tá meio nordestina agora. Esse procedimento que você tá fazendo de voz, tá, tá, tá piorando, eu acho. É porque, eu não sei o que que eu vou fazer, porque, eu não, eu, foi tempo que eu tô assim, eu acho que eu vou ficar assim pra sempre, porque, todas as coisas estranhas. Não, mas ela tá mudando, não tá igual antes. Ontem você tava com a voz de um jeito, hoje você tá com a outra, a voz de outro. Ah, isso aí deve ser pelo procedimento. Ah, você vai fazendo tudo que tua, tua namorada me faz, né? Aí, deu pra isso. Hum. Você tomando esse remédio? É, eu tomei um remédio parecido desde quando eu era vampiro, quando eu virei vampiro, você lembra? Tá, 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 eu vou, eu vou mexer aqui no meu computador, tá, eu vou, vou, é, programar umas coisas, tá, tá? Ah, caraca, o meu pai tá meio estranho, ele tá tomando um remédio que eu tomei quando eu fui mordido, será que ele não foi mordido também pela aquela vampira? Não sei, hein, tá, eu só espero que não, porque né, imagina, meu pai vampiro, nem ia ser louco, tá, vou, vou responder o povo aqui no WhatsApp, no Facebook. Nossa senhora, quanta coisa eu já, já vi aqui nessa internet hoje, já, já tô sem paciência, eu tô com saudade do Noem, pelo menos ele ficava conversando comigo, ai, ai, depois que eu saí da escola de vampiros. Vambora, que tá doidinha, só quebrou, quebrou, ei, filh! Que, que, que coisa que você tá cantando? Eu, porra, deslocando papel, terminou de assistir ontem com a, com a, minha, minha, namora, eu não sei. Ah, eu sei que, é, eu sei que, é, você já me falou que todo mundo já sabe, o mundo todo já sabe que você tá com a crush nova, só porque eu não tenho um, aí você fica passando na cara aí, passa mesmo, vai, esfrega aqui, ó, na minha cara de vampiro, passa aqui, ó, ó, igual o pano de chão. Não? É, porque eu tô sem um pano de chão aqui. É, graça de Deus. Tá, mas isso aí? Oi, 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 me mostra o que que você programou. Interessa a galera? Não, então, né, ó, eu sei que você... Eu, eu pensei que você era tipo, ah, então você disse que tá em casa aqui, fazendo as coisas mais arrombou aqui pra fugir, mesmo. Não, isso aí foi o vento. Nossa, a gente mora na Síria, por acaso? Ué, vai saber, ué, se você que deu o vento, quebra aí. Percebeu que é nossa passagem secreta? Olha só, que quebrou. É porque aí os vidros não é, não é forte ou baixante igual esses daqui, é por isso que acaba sendo um passagem secreta pro outro lado da rua, cê sabe disso. Aham, mas é porque, assim, eu... Aham, o que que foi isso? Cê tá estranho? Eita! Tu tá pôde! Tá, mas cê não vai trabalhar não? É porque eu tô estranho demais, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Cê nunca foi normal, né, mas, né, cê não tá normal, tá... Filho! Hum? Eu tô com vontade de tomar sangue. Que sangue? Nada aqui. Para de brincar com essas coisas. Você sabe que o único que gosta disso aqui sou eu. Você sabe disso, né? Vara de brincadeirinha. Não sei o que eu consegui fazer, mas eu irei matar a gente. O quê? Não vai. Vamos embora! Oxe, meu pai não tá normal. Será que tem a ver com a vampira lá? Eu vou... Pronto. Eu vou mandar mensagem para ela no Facebook para ela vir aqui. Espera. Aqui. Tá, vem. Aqui. Na minha casa. Pronto. Tá, vou esperar ela para tentar entender. Será que ela mordeu meu pai e meu pai está se transformando em um vampiro? Ele tava tomando o remédio lá que eu tô tomando e agora... Isso. Ai, eu só espero que essa vampira... Tu... Tu é o demônio? Não. É que tu vai se do nada já aparecendo aqui a perto de mim? Uhum. E tu vai mudando de novo. Tá igual meu pai. Cada dia tá mudando. Esses procedimentos que vocês estão fazendo tá cada dia mais louco, hein? Olha... A voz dele eu não sei. A minha tá normal. Que mãe? Eu tô falando de voz. Você tá louca? Eu tô falando de minha voz tá normal. Uhum. 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 Eu tô falando de prima também deve ser mais velho que ele, né? Porque tipo assim... É, mas... Eu conheci a mãe dela. Mas ela é a mesma. Ela nem vê. Bem... Parece... Parece... Pareceu o cabra e a mão chamou a ser branche. Ah. Só que mais feio. Mais feio. Mais feio. Ah, meu Deus. Tá. Eu preciso conversar com essa senhorita aqui. Tá... Porque tá acontecendo muito louca aqui. Tipo assim, né? É meio estranha. É... Beleza. Eu vim aqui parar pra ver se vai aumentar aqui, tá Neto? Tá, vai lá. O... Ou por que é, né? Seu nome? Sei lá como é teu nome. Não sei, eu vou falar assim porque... FUKI ANE COM Y É, mãe Tá bom então Ô, ô FUKI ANE, é tipo assim Senta aqui que eu preciso conversar com você Uma coisa meio importante Tipo assim, eu acho que você não conseguiu se controlar Tenho comida, eu tô com fome Só come aí, tá gorda, hein Meu Deus do céu, senta aí vai Tem um amigativo Depois da gente conversa sobre comida Entendeu? Olha, eu queria Eu queria saber se você não conseguiu se controlar E você acabou mordendo meu pai, foi isso mesmo? Oi? Tudo bom? Vocês raios de luz, que bonita, olha Não muda de assunto Você nem gosta de luz, porque você tava falando que lá Raios de luz é bonito É que tá bonito de hoje, sabe? Não, muda de assunto Você mordeu ou não o meu pai? Eu pedi pra ele suco de tomate Não tinha, o único tomate Que tinha era ele Aí você acha que ele fica de tomate, por acaso? Tomate, morango Alguma fruta vermelha Algum suco vermelho Aí você vai lá e morde Eu tava com fome Se você queria que eu mordisse ele, eu montava ele Peraí Só vai tá parecendo de alguém que eu conheço Peraí 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 Não, eu mato o Noi não, deixa o Noi em paz Não, o que é isso? Um presídio Valeu então Mas o PukN com Y Você quebrou minha parede Ah, parecia a Puk É Não lembra da Puk não Vai, vai É aquela que morreu? Com Tommy? Você sabe Tá, tá, não quero saber também não Eu só queria perguntar Você mordeu ou não? Eu tava com fome Então você mordeu Sai daqui vai Eu falei que era pra você se controlar Sai daqui Nossa, você não fez isso Não era pra você ter feito isso Eu sei que ele vai virar vampiro Sai daqui vai Você não deveria ter feito isso Você acabou de estragar mais uma pessoa da minha família com essas coisas de vampiro Não era pra ele ter virado vampiro Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai logo Se você não sair daqui agora eu vou ligar pra polícia Tá de dia, vou queimar, vou morrer Gane-se que você queime Queima lá ó Vai embora, se vira, dá um jeito Ai, ai, ai Nata coisa Agora meu pai também vai virar vampiro Ahhh não Ehhh, olha que daora Oh, não moro Filho de spinner vai ser um manicriê Ihhh help me Eu não to bem Eu to rico To comando Porque essa posição acabou Eu trouxer o que eu prendi Que medo ta dar bueno Terceiro ganhar mundial nevereitário Se prepara aí covalheiros, o meteoro está vindo! Eu não devorou, eu fui um barco ali. Toma, toma. Brasileiros e brasileiros... Filho! Eu acho que ninguém me esconde aqui. Parece que eu estou em um porão, parece que eu fui raptado pelo Batman. Olha o que está acontecendo ali. Eu não moro. Eu não moro. Ah não. Espera aí. O que é isso aqui? Deixa eu lavar a bagunça aqui porque está muito calor. Ah, que da hora. Agora eu viro um vampiro. Oh, que da hora. Oh, que da hora. Parece um atendido de McDonald's. Caraca, que top! Caraca, como é que está meu pau olhando desse? Que nada dele aparecer. Eu estou ficando preocupado. Essas coisas de vampiro com ele. Ele não vai dar... Cê... Cê virou realmente o vampiro. Tô parecendo outro jeito de McDonald's. Então.